Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como acelerar o smartphone Tipo, deixar ele mais rápido, abrir os aplicativos mais rápidos Abrir os aplicativos, falei muito rápido Enfim, pra isso a gente vai precisar do ADB Tools no nosso computador E deixar o nosso smartphone conectado no cabo de dados Bom, no nosso celular a gente poderia fazer o seguinte A gente vai em configurações, sobre o telefone E aqui em número da versão a gente clica algumas vezes Até ativar as fontes desconhecidas Aqui em... fontes desconhecidas não, opções de desenvolvedor Perdão Aqui em opções de desenvolvedor a gente podia ir aqui Escala da animação, colocar em 0.5 Escala da animação de transição, colocar em 0.5 Escala do animator e colocar em 0.5 Já ajuda um pouco Entretanto, tipo 0.5 não é o limite de... O limite de velocidade de animação que você pode colocar Você pode colocar muito menos de seu celular ficar ainda mais rápido Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai aqui em opções de desenvolvedor que a gente acabou de ativar A gente vai ativar aqui o Android Debugging Depuração USB pra quem não conhece E o celular vai pedir uma permissão Que é a permissão do ADB Daí você vai em OK Beleza? O computador tem a permissão do ADB até esse exato momento Agora aqui no computador a gente vai extrair essa pasta ADB Tools Trader Daí a gente vai abrir a pasta ADB Tools Trader ADB Tools Trader ADB Tools E aqui a gente vai em File Open Command Prompt Ou melhor A gente vai em Arquivo Abrir Prompt de Comando Abrir Prompt de Comando como Administrador Vamos em Sim E aqui a gente vai colar esse seguinte texto que eu vou deixar na descrição Nada mais é do que um código Se você quiser saber se o seu smartphone está conectado no computador É bem simples Você pode digitar aqui ADB Devices Vimos ali que o computador está reconhecendo o smartphone Daí a gente vai no CTRL V aqui básico Certo? E pronto A única coisa que apareceu quando apareceu aquele código Eu dei um Enter Beleza 0.3 Agora vocês viram como que estava a animação no 0.5 Vou tentar enquadrar aqui Agora no 0.3 Tipo É muito Mas muito instantâneo assim Você clica no aplicativo e ele abre Lembrando que estamos falando do Moto G A gente não está falando de um smartphone super hiper mega potente É que o Elo não está cadastrado aqui O smartphone fica com outra cara Lógico que isso não vai aumentar o processador dele Fazer ele rodar tudo melhor Mas vai fazer ele abrir os aplicativos de uma forma bem mais fluida Lembrando que está em 0.3 Não está em 0.5 Vocês viram a animação do 0.5 Bom Eu acho que praticamente é isso É só uma forma de aumentar a animação mesmo Se esse vídeo for útil para você Deixa seu like Fortalece o canal E fui Música E foi Música Música O que é isso?